E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Lui, e hoje eu tenho um convidado especial aqui comigo, que é o mano Hiro Dengoso. Fala comigo. Fala comigo, Lui. Ó, mano, tá ligado, né, que tu tá de frente com o melhor bronze do servidor, né? O único bronze 1 do servidor. Inclusive, se tem alguém aí assistindo que é bronze 1, já deixa um comentário aqui embaixo, que eu duvido, meu filho. Vai ter que mandar print. Mas então, no vídeo de hoje, eu vou dar uma aulinha particular pro mano Dengoso, e a gente vai tentar melhorar as habilidades dele no combate, nas mechanics. Fala pra mim, Lui Dengoso. O que que você sempre quis fazer que você nunca conseguiu? Tudo. Fala uma coisa específica, é uma parada. Não, pô, tô brincando. Mano, dá pra gente fazer um triple edit, faz muito tempo que eu não faço. Triple edit? Ó, começamos a criar uma habilidade mecânica um pouco mais avançada. É que nem eu tinha te falado já antes. Faz muito tempo, né? Você tá meio, acho, você tá meio enfermejado, né? Eu tava viajando, tá ligado? Eu tô enfermejado. Tava viajando, foi pra Europa, foi pros Estados Unidos. Pra onde mais você foi? Fui pra Europa, aí depois os Estados Unidos, fiquei 40 dias no total fora, aí eu voltei. Tá mais enferrujado do que uma porta véia. Tu mexe o braço pra um lado e pro outro... Seguinte, mano Dengoso, a primeira dica que eu geralmente passo pra um aluno que não sabe ainda fazer triple edit é aprender a fazer o single e o double. Então, quero ver uma construção simples, que é você botar rampa, piso, editar. Rampa, piso, editar. Bem devagarzinho assim, do jeito que eu tô fazendo, você consegue? Isso aqui vai ser uma missão bem difícil, mano. Eu não tô lembrado como é que eu construo na parada, tá ligado? Mano, eu vou construir tudo muito errado. Ah, tá fazendo, pô. Tá fazendo. Nossa, mano... Se quiser colocar com cone também, funciona. E aí você já pula direto pro double. O detalhe é que, mano, eu tô muito duro, doidão. Vamos fazer bem devagarzinho, eu vou fazer contigo. Já é, bota rampa, piso, edita, rampa, piso, edita. Eu vou seguindo junto com o tio. Rampa, piso, edita. Aí, rampa, piso, edita. Caraca, mano, eu tô muito duro mesmo. É que o pai é bonito, né, mano? Aí você fica galudo. É exatamente isso, Luiz. Você me pegou. Nossa, mas a memória muscular tá... É porque, realmente, mano, eu tô ruim. Eu tô duraço. Fluiu, fluiu dois ali, fluiu dois ali. Não, tem hora que flui, mano. Tem hora que flui. Isso é a questão que eu tô muito duro, mano. Agora vamos fazer assim. A gente fez com rampa, piso, né? Tamo desenferrujando. Tamo passando aquele WD-40 com esponjinha, tá ligado? Cara, tá muito enferrujado, doidão. Agora a gente vai pro próximo, que é rampa cone. Então a gente bota rampa cone. Esse é um pouco mais difícil, tá? Porque se você editar o cone com cone na mão, o cone vai no lugar da rampa. Caraca, mano. Ô, mano, eu vou editar isso aqui super errado, tá ligado? Por que eu vou falar da edit, né? Por que eu vou falar da triple edit? Tinha outra ideia mais geniosa, não? Assim, tu podia falar assim. Pô, como é que eu faço pra ganhar a FNCS? Aí ia ser o vídeo inteiro sobre isso. Caraca, mano. Então vamos lá, vai. Agora rampa cone, edita. Não precisa correr, não, tá? Isso aqui vai ser impossível. Vai bem devagarzinho, vai bem devagarzinho. Pode fazer parando, pode fazer agachado. Só vamos tentar fazer constante. Aí, ó, se liga. Como você tava muito na frente, o cone apareceu aqui, não foi? Aham. Daí se liga. Quando você tiver muito na frente e o cone aparecer aqui, ao invés de você andar pra trás assim, o que tu faz é olhar pra baixo. Você olha pra rampa. Caraca, entendi. Rampa cone, edita. Rampa cone, edita. Caraca, mano. Mas tem que quebrar o bagulho, né? Se aparecer o cone no lugar da rampa, daí tu edita o cone em formato de rampas. Isso. Tá. Aí bota o cone em cima. Caraca, eu vou ter que tirar... O teu cone, ele provavelmente tá num bind do lado do B, não é? Que é o seu botão aqui. Do B, exatamente. Tá no V. Aí tu pega teu botão de emote, bota num bind lá longe. Eu boto o meu no J. Mano, é que a realidade... Pra eu te falar a verdade, meu irmão. A realidade. É que eu não uso cone, tá ligado? Nunca. Eu nunca usei cone? Por que mais? Tem sempre uma primeira vez pra tudo, mano. Já tem o piso, tá ligado? Tem o piso, tem a rampa, tá ligado? Tem parede. Por que eu vou usar o cone? Mas tá, tu botou o bind de emote lá longe? Botei, botei lá longe agora. Agora eu não vou fazer o emote, não. Agora a única coisa que tá acontecendo é que quando você vai botar o cone, você tá pulando, né? Porque o cone tá no V, né? O meu V é uma parede, então eu sei como é que é. Tu aperta o V e pula junto, né? Às vezes sim, mano. Eu poderia ter pensado em algo muito mais fácil. Você não quer bater um X1 eu e tu, não? Porque tu vai ver que sem cone, tá ligado? Isso aqui tá maravilhoso. A maior parte dos nossos inscritos tem dúvida exatamente com isso daí, cara. Pode ficar suave que isso daqui é serviço público. É que eu tô... Mano, eu tô muito duro, pô. Eu tô de cara o quão duro eu tô, pô. Quando tu for apertar o V, tu tenta curvar um pouquinho o teu polegar. Tu aperta o V com o polegar ou com o indicador? Com o indicador, pô. É com o indicador? Tu aperta a barra de espaço com o indicador? Mano, essa aqui é a parada que eu tô tentando te falar. Eu não tô tendo nenhuma noção de tocar no teclado. Eu tô tocando, tá ligado? Tá indo. Tá indo na memória muscular pura, é isso daí. Por exemplo, tá indo. Por exemplo, só que se eu não uso o indicador, eu não vou conseguir colocar no G pra editar. Eu uso o G pra editar. Aí tu vai VG, VG, VG. VG, VG, VG. Só que aí, eu não sei o que tá acontecendo, mano. Tô ficando nervoso. Tá tranquilo, porque a maior parte dos cones que você tá colocando lá na frente é que ou você tá esquecendo de trocar pro cone ou você ainda tá segurando o botão do cone depois de já ter editado. E o cone já tá meio que teleportando lá pra frente. Que nem esse, se ligou? Cara, eu gostei muito mais na hora que a gente tava fazendo do piso. O do piso, agora eu tenho certeza que... Então a gente vai agora acrescentar os dois, porque os dois vai ser mais fácil e o cone não vai aparecer lá do outro lado. Cara, olha aqui, olha aqui. Só que do jeito que você tá fazendo, você vai se ferrar. Porque aí você tá colocando o cone por último. E aí o cone por último vai acontecer aquele problema do cone aparecer no lugar da rampa. Mas se você colocar o cone primeiro e depois o piso, você edita com o piso na mão e aí não vai ter problema, se ligou? Então eu tento fazer rampa, cone, piso. Rampa, cone e piso. Caraca. Rampa, cone e piso. Edita, edita. Rampa, cone e piso. Edita, edita. Ah, entendi. Tô entendendo. Mais ou menos. Aí agora eu falei que tava entendendo, pensei e já parei de entender. Não, mas aí tu nem... Cara, o menos você pensar melhor. Se pensar demais, acaba atrapalhando mesmo. E aí esse cone daí que apareceu do outro lado, aquela parada, tem que olhar um pouquinho pra baixo pra não teleportar. É, é uma parada assim, como pode dizer. Não é muito difícil. Automático, automático. É, tem que ser automático. Mas uma coisa... Mano, mas se tu bota eu pra, tipo, ah, tu bota lá uma... Aqueles bagulho pra eu editar, tá ligado? O edit course, sem construir? O edit course. Isso aí eu vou conseguir fazer. É, mas isso daí não tem a construção, né? Imagina tu desce numa partida, tu já vai ter a rampona lá construída pra tu só editar? Não, pô. Mas aí, será que eu não preciso... Será que eu não... Por exemplo, a minha pergunta é a seguinte. Será que eu não tenho que aquecer primeiro no edit course pra depois... Porque, tipo assim, a parte que você tá se atrapalhando não é a parte da edição. A parte da edição tá saindo suave. Você tá se atrapalhando na hora de construir as peças. Você, às vezes, tá construindo o piso antes, às vezes, tá construindo o cone lá do outro lado. Então, o que tá atrapalhando a tua edição, de fato, não é o botão da edição. Nem a sequência de edição, confirma, edição, confirma. É mais a parte da sequência da construção. Rampa, cone, piso, edita, edita. É uma dúvida muito comum isso daí. Vejo isso o tempo inteiro. O pessoal gosta de usar mapa de edição. Só que o mapa de edição, ele não é nada realista. Porque a mecânica não é só edição, 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 edição. É. Rampa, cone, piso, edição, 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 edição. E essa parte de rampa, cone, piso, o pessoal se atrapalha muito. Eu acho que foi exatamente aí que eu pequei. Porque toda vez que eu treinei Fortnite era num edit course. Ficando brincando de edição. Aí você fica na dúvida de por que quando você vai fazer construindo, fica largado. A mecânica da construção, ela não vem automaticamente só você treinando edição. Você tem que também treinar a parte da construção. A maior parte dos problemas de mecânica do jogador médio brasileiro não é edição. É construção. Porque o jogador só foca na parte da edição em mapa de edit course que as construções já estão ali feitinhas. E não foca em aprender a construir mais rápido. Você ligou? Hum, me liguei. Mano, mas eu tô duro. Legal, tá? Ó, agora o primeiro lá que a gente fez tá saindo um pouquinho. Tem hora que sai, tem hora que não. A parada é tipo assim, é você fazer devagar pra você primeiro criar o esforço consciente de teclar as peças certas. Quando você vai fazendo repetições dessa mesma sequência, porque você vê que tá criando uniformidade. Vai criando uniformidade, o seu cérebro vai conseguindo consolidar essa memória muscular e fica mais fácil de repetir nos dias seguintes. Mas não vem um dia só. Então você pode passar, sei lá, três horas fazendo isso daí. Na hora quatro, não vai tá melhor do que na hora um. Mas faz três horas disso, vai dormir e tenta no dia seguinte. Vai tá muito mais fácil. Eu entendo isso, até porque, por exemplo, eu tô fazendo agora academia, tá ligado? No primeiro dia de academia, eu não conseguia levantar os dois braços direitos no supino, pô. Um ficava pra baixo, o outro ficava pra cima, tá ligado? Eu fazia o supino assim, ó. Eu tô imaginando ele fazendo assim. E outra coisa também é quando você tem a parada do carro. Eu tava dirigindo o carro, não sabia dirigir, né? Eu não sabia passar a marcha, pô. O carro morreu doze vezes na primeira aula, tá ligado? E aí depois, com o tempo, vai indo, mano. Cada dia fica mais fácil. É a mesma coisa dentro do Fortnite. Quer tirar um xuzinho? Mano, dá pra gente bater o x1, só que você tá ligado, né? Você, tipo, se for amassado, vai ficar muito feio pra você, né? Será que seu 90 tá saindo? Tá, tá. Ó, pior é que saiu mesmo, ó. Sai, mano. Problema é a rede. O problema é todo o resto. 90 tá suave. Ó. É, aquele estilo de jogo, né? O segura shot. Cone na box. Isso é importante. Aí eu morri, né? Esse é o meme... Não, o que eu piso é teu. Esse é o famoso meme do cone na box. Tem que lembrar, toda vez que você for jogar contra o fone aí, você tem que colocar um cone... Olha, eu fui amassado. Aí eu fui... Aí eu fui de amassado. Filhos da mãe, desgraçado. Ai, desgraçado. Eu virei e falei, pô, eu lembrei que não tinha parede atrás e eu lembrei que você também não tinha, pô. Aí eu falei, matei, morri. Aí eu já era, gente. Tinha morrido já. Acontece. Ali, ó, a rampa era tua. Então, quando você tá nessa situação assim que o cara tá te atacando pela parede lateral, o que você quer tentar fazer é pegar esse retângulo daqui e flipar pra esse retângulo daqui. Porque aí a rampa vai rotacionar em direção à parede do cara e você vai ser protegido, entendeu? Mano, já faz muito tempo que eu jogo no automático, mano. Se eu penso no que você tá falando agora... É porque, tipo, tu viu, né? Tem umas coisas, por exemplo, o 90, por exemplo, que eu dei aqui. O 90 foi bonitinho. Não foi um 90 tão feio. Só faltou o piso, tudo bem. Isso aí, mano, isso aí é psicológico, tá ligado? Aí coloca uma rampa dentro. Coloca uma rampa dentro. Aham, botei. Aí se liga, ó. Eu quero que você rotaciona essa rampa pra se proteger dessa parede. Ah, eu fui me tirando em cima. É, entendi. Agora desce a parede. Agora desce. O que tu tá fazendo isso? Agora volta pra essa. Mais difícil voltar, tá? Voltar é mais difícil. Esse treino repetitivo e monótono que você deve estar se perguntando por que você tá repetindo, é o treino que o pessoal precisa fazer pra conseguir aprender a rotacionar rampa. Você tem que ficar repetindo. Você se fecha numa base e você fica rotacionando rampa. Sentido horário e anti-horário. Pô, mas eu vou te falar. O horário, ele é mais fácil do que o anti-horário. Pra você pode ser. Pra outras pessoas pode não ser. Depende do seu braço e qual flicada ele tá mais acostumado a fazer. Se ele tá acostumado a fazer uma flicada aberta, que é tipo você estender o braço ou uma flicada fechada, que é tipo você contrair o braço, entendeu? Se você tá mais acostumado com uma flicada aberta, você vai ter mais facilidade de fazer no sentido horário. Se você tá mais acostumado a fazer a flicada fechada, você vai sentir mais facilidade no sentido anti-horário. Agora, isso altera quando você vai fazer a rotação pra ficar embaixo da rampa. Então, desse jeito que você tá fazendo, você tá sempre ficando em cima. Mas tenta ficar embaixo dessa vez. E aí você vai ter que pegar o outro... É. Você vai ter que pegar o outro... Embaixo seria fazer errado, né? Pode fazer aqui mesmo. Não, não é errado não. Só depende da circunstância. Porque quando você fica em cima da rampa, você se protege da parede da frente e do piso. Quando você fica embaixo, você se protege da parede da frente e do teto. Cara, eu vou te falar que eu comecei ficando embaixo, tá ligado? Aham. É, então. Você ficou embaixo de frente pra minha parede. Você quer ficar embaixo, só que de corte. Então, exatamente. Comecei ficando embaixo, mas foi sem querer. Agora que eu quero ficar embaixo, eu não consigo, mano. Então, daí aqui, ó. Você vai... Isso, isso daí. Aí agora pro outro lado, pra lá. Pra... Ah, errei. Errei o lado. Era pra cá. Isso. Aí agora pra cá. Aí assim, puxou, né? Puxou. Agora pra cá. Muito simples. Puxou. Só que você tá puxando pra onde? Você tá puxando pra qual retângulo? Pra baixo. Pra baixo? Esse é um problema. Porque olha o que que acontece, ó. Vem meu tela aqui, se liga. Quando você vai flicar, tipo, puxando assim, vai dar certo se você tiver... Aqui. A partir daqui, assim, já não dá mais certo. Porque você não consegue olhar mais pra baixo, se liga? Então imagina que você tá posicionado aqui, o cara tá te atacando daqui e você tem que flicar pra baixo. Aí você vai fazer assim, ó. Então, é que aí você tá errado, né, doidão? Se o cara tá na minha frente aqui, ó. Tá vendo aqui, né? Ó. Tu tá aqui, ó. Tu tá aqui. Eu tô aqui assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Deixa eu colocar assim, ó. Isso, isso. Assim. Tá assim, né? Isso. Mas agora anda um pouquinho pra frente. Se eu tô aqui, ó. Se eu tô aqui na frente, eu pulo pra trás, tá ligado? Já tô aqui atrás. Já era. Só pular pra trás. Mas se você fizer isso, você toma um tiro. Aonde? Se você fizer isso, você toma um tiro. Tenta aí, tenta aí. Onde eu tomo um tiro? Tenta agora, vai. Peraí, peraí, cara. Tava tomando água, mano. Se você tiver, tipo, muito pra frente, não vai ter tempo. O cara vai te atirar antes. O cara vai conseguir atirar mesmo com o edit, tipo, no milissegundo? Principalmente se a rampa ficar amarela. Vamos supor. Peraí, peraí, peraí. Eu tava... Peraí que eu tava fazendo do outro lado. Calma lá. Agora você já tá muito fundo, mas imagina você fazer aqui, aqui. Tenta aqui. Peraí, cara. Peraí, cara. Tu tá indo de um lado pro outro. Calma lá, pô. Qual lado que vai ser? Aqui, esse lado aqui. Agora esse lado aqui. Agora esse? Tô sendo rápido, ó. Tô sendo rápido, mano. Ah, agora já era. Entendeu? Entendi. Tô sendo rápido, pô. O cara tava feliz, ó. Tá ligado? Tava só esperando o momento, tava só esperando. Aí, o que que tu faz? Tu pega assim, ó. Tá vendo a minha tela aqui? Tô vendo. Tu vai pegar esse retângulo daqui, mas ao invés de trazer pro lado oposto, você vai trazer pro adjacente, o mais próximo que tiver. Então, você faz assim, ó. Tá ligado? Você não precisa levar pro lado oposto. Você pode só levar pro mais próximo que ele faz a mesma coisa. Caraca, Fortnite é um jogo muito complexo. Eu nem sabia que dava pra fazer. Caraca, moleque! Não, não, não. Não sabia que isso aqui não dava, não. Não sabia disso. É pra isso que eu jogo o jogo, mano. Eu sabia disso, tá? Eu só tô atuando. Tá overreaction, tá overreaction. É porque, é, eu sou... Existem dois dengosos. Dengosos que jogam muito e, tá ligado? Só joga quieto e existe o dengoso que atua em vídeo e tal. Isso aí sou eu. Entendi, entendi, entendi. Aí que a gente começa a tomar uns quadros pro Ed, tá ligado? Pô, agora que o vídeo acabou, tá ligado? Aí tu começa a meter uns quadros pro Ed. Ah, agora que o vídeo acabou, galera. Valeu, aqui, ó. Vamos bater um x1 aqui agora, tu vai ver. Agora que o vídeo acabou, a galera vai ver que o dengoso que chegou agora... Não, é o dengoso de verdade, tá ligado? É o que mata os outros, ó. Vocês vão ver. Ó. Ó a subida de rampa, ó. Ó. Cuidado com as paredes, tem que colocar a parede também. Tô botando tudo, mané. Menos o cone. E o cone é na boca também. Ó, tomei tirão. Olha. Eu falei, mano, que você ia morrer, mano. Agora eu morri. Toma. Falei, eu falei, pô. Eu falei, eu falei. Eu sou uma lenta. Bora, mais uma. Só revanche, revanche, revanche. Não, eu me recuso. Vai acabar feio pra você o negócio. Dá dois almas, né? É, 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 é. O zicote que eu li na loja. I ran away from the past in a nonsense. Tired of toxic games not a option. Made it up from the mud. I'ma find this. Taking off hella fast. I'm a Martian.